Começa agora mais um NapaCast Começa agora mais um NapaCast Esse podcast que traz histórias inspiradoras Hoje não vai ser diferente Então você que está chegando pelo Youtube Pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Não importa onde, nem que ano você está ouvindo esse podcast Que pode ser que você esteja ouvindo Esse podcast em 2040 E será totalmente atual Porque o papo com ela promete muito Então salve de palmas para ela Que eu estava querendo muito aqui Giane Albertoni Saiu Loida Conseguimos Obrigada, meu amor A gente ultrapassa todas as paredes Obrigado por você ter vindo Pela generosidade na troca Uma honra minha estar aqui Obrigada Queria muito conhecer Muito a sua história Acho que eu acompanho um pouco A distância como fã Mas eu acho que Eu vou já adiantar isso no podcast Porque essa expectativa que você era muito alta Porque a Loida sabe disso Eu tenho um trabalho paralelo As minhas coisas Que é um trabalho de Anti-bullying De muitas coisas E eu vejo muitas adolescentes com sonhos Com padrões estéticos Com padrões de beleza Não sabem receber ou não E um pouquinho do que eu vi da sua história Eu falei Putz, pode ser um grande choque Para a gente bater um papo com isso E agregar valor de quem ouve também Então é uma honra ter você aqui Uma honra toda minha Obrigada pelo convite Presente para você primeiro Ai, para Chocolate Mandou uma sacola de trufas Pão de mel Obrigada Posso abrir? Lógico Do que ganha presente Abre Lógico Mas é um chocolate Está servido? Não fica à vontade Não Se você começar a trufa Você vai falar assim Jesus Que delícia É maravilhoso Só tem em Bragança Paulista Você não ganhou ainda na Loida Não Obrigada É maravilhoso 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 É maravilhoso Maramelo com amendoim Maravilhoso Ai, pera Vou ver todo o meu presente Essa caixa é linda É pão de mel Tem um monte de coisa Ai, mentira É um pão de mel Eles colocaram acho que vários bombons aí também Ai, arrasou Vou deixar aqui então Pode deixar aqui? Pode, lógico Eles são uma graça Obrigada É um mimo, né? A gente tem que mimar, né? Eu amo ser mimada E o nosso presente mais inusitado Que é o nosso parceiro Que faz os campos de futebol Do Ronaldo Acábia Do Ronaldinho Gaúcho Do campo do Botafogo Os melhores gramados do país São eles que fazem sintéticos Queriam te mandar um campo de futebol Como não foi possível Te mandar um tapetinho Pro seu escritório Ai, arrasou Se quiserem fazer o meu quintal de casa Lá do apartamento Tá aberto Tá aberto Eu vou falar com o Gustavo hoje Obrigada mesmo Ele faz de todos os tipos É incrível Acabei de me mudar Decorativo É incrível Incrível o trabalho deles Decorativo O cachorro queria fazer um quintalzinho bonitinho Eu falo com ele hoje O espaço tá liberado pra vocês Fazer do jeito que vocês quiserem Tá fácil É incrível o trabalho deles É incrível Arrasou Eu vim de mão abanando O último presente é a nossa lembrancinha do NapaCast Pra você lembrar desse narigudo que você fala Eu não trouxe nada Eu vou te mandar um É o seu conhecimento Desculpa Desculpa Tá ferrado então, né amor? Me conte tudo Me conte tudo Obrigada Obrigado você Jeane, eu sei que é muito clichê Muito bater na mesma tecla Mas assim Como nasce Jeane? Como a Jeane chega Na sua trajetória Tanto de modelo Quanto de atriz Quanto de apresentadora Agora com podcast também Enfim Conta um pouquinho pra mim Quem é a Jeane? Tá Eu vou fazer um resumão então Da minha história Eu Eu venho de uma família simples Da periferia de São Paulo Nasci no Jardim Selma Tenho 41 anos Então, quando eu fui descoberta Estava passeando no parque do Birapuera Com 13 Naquela época Que eu digo em 93 Sei lá, 3, 4 Não tinha Esse mercado de moda era muito pequeno Ninguém ouvia tanto falar sobre isso Até a gente nem tinha Fashion Week Era uma coisa bem distante Da minha realidade E aí um fotógrafo me viu Andando de bicicleta Eu já tinha esse tamanho inteiro Com 13 anos Ele falou Ah, eu acho que ela pode ser modelo E tal Fui fazer um ensaio com ele Com a minha mãe Ele falou Pede pra tua mãe Ligar pra mim Ele falou Olha, como eu não trabalho com moda Ele fazia umas artes Em cima de foto E tal Ele falou Acho que você podia ir numa agência Você me indicou A equipe Foi onde eu comecei a trabalhar Minha mãe sempre me acompanhou Não era pra começar a trabalhar tão rápido Até porque as minhas começam cedo Pra ter uma experiência Pra quando chegam 16, 17 anos Você conseguir viajar E já saber como funciona o mercado E sem querer Um book de uma agência de Milão Estava rolando um cash Que eu não ia fazer Pra levar umas meninas pra Milão Ele me viu na agência E queria que eu fosse pra lá E a Gessy falou Que se eu fosse Teria que ser com a minha mãe E tal Acabei indo pra Milão E comecei a fazer Todos os desfiles lá Fiz, sei lá 20 desfiles Na primeira temporada Em Milão Que foi Meio um boom Uma coisa meio assustadora Que era tipo Naomi Cláudia Schiffer Kate Moss E eu lá Pirralhinha No meio delas Adolescente Total, né Eu era bem criança Não era nem Não tinha muita noção De nada Assim Eu tava entrando Na adolescência, né E foi uma coisa Meio ninfeta Porque eu também Não entendia nada daquilo E tava lá Pra mim era um Conto de fadas Eu tava amando Imagina O Armani virava E falava assim Falava em italiano Eu não falo nem português direito Eu não entendia nada Do que eles falavam Ele falava assim Imagina quando você Estiver entrando Que o príncipe encantado Tá lá na frente Aí eu entrava Tipo me achando a Barbie Que demais Uma roupa maravilhosa Com uma coisa incrível Foi uma coisa muito legal E depois eu nunca mais parei Quando eu tinha uns 20 e poucos anos Eu tinha feito uma participação No filme da Xuxa Xuxa é popstar Foi a primeira coisa com artes cênicas Que eu tive de contato E eu lembro que na cena Eu tinha que desmaiar e tal E eu não conseguia fechar o olho Não conseguia desmaiar Fazia eu mesma Eu não conseguia nem desmaiar Gente, que coisa mais frustrante Isso na vida Como eu sou ruim pra cacete Mas eu amei aquele universo De ator e de cinema E tal Eu falei Mas eu vou estudar Diminuí minhas viagens internacionais Porque eu ficava mais fora Do que no Brasil E muito louco Porque quando eu comecei a trabalhar Eu tinha 13 E eu estudava Eu estava, sei lá Na sexta série Sétima série E aí a gente foi falar Lá na escola Que eu tinha recebido Esse propósito De ir pra Milão Ficar um mês e meio Eu ia perder a escola E o pessoal lá do Mater Amável Eles falaram assim Meu Não, a gente vai dar um jeito Porque eu gostava de estudar Eu era meio nerdzinha Sabe? Eles falaram assim Não, a gente vai dar um jeito Porque o que ela vai ganhar de experiência Ela nunca vai ganhar em lugar nenhum Tudo que ela estuda no livro Ela vai conseguir ver lá Então a gente fez por longa distância Vocês me deram a apostila A gente nunca tinha ouvido falar nisso Eu estudava no intervalo E aí quando eu voltava Fazia um intensivão lá Tirando minhas dúvidas E fazia as provas Eu acabei terminando Uma escola assim São os queridos e fofos Então foi uma coisa legal Eu nunca tinha saído de São Paulo Imagina? O máximo que eu tinha viajado Até então Era no interior Pra presidente poder ver minha avó Eu nem tinha noção do que era Mas aí eu aprendi a desfilar A modelar Foi na raça Ou a própria agência Te ajudava a aprender? Na época a gente tinha pivô Então as modelos Não é que ela desfilava Bate e volta A gente tinha que parar na frente Fazer uma voltinha e tal E na agência Eles tinham feito um mini curso Pra gente O booker mesmo Pra ensinar a fazer isso Quando eu fui em Milão Ele falou Deixa eu ver como você anda E aí eu ficava me exibindo Eu achava um máximo Sabe igual criança que gosta Que se exibir Aí eu falei Então tá bom Vou lá desfilar E eu adorava botar aquelas coisas E roupas e tal Então era Eu me divertia muito Pra mim era Era lúdico Imagina Eu tava vivendo Realmente um conto de fadas ali Aí se passou Aí eu Comecei a estudar artes cênicas Depois Com um vídeo de poucos anos Eu falei Não, eu quero fazer isso Que eu gostei e tal Acho que Dá um jeito Fiz teatro Fiz duas peças Tive a propósito De fazer depois o filme Muita Calma Nessa Hora Que foi a minha primeira protagonista A gente fez um e dois E aí Entre isso Eu fazia muito Apresentação Do No canal E Sobre moda Então tipo E Fashion Weeks A gente cobria Então A Bete Lago Foi a primeira mulher Que me ajudou Ela falava assim Vamos lá Aí Pô Ver uma câmera E falar pra câmera É uma parada bizarra Intimida muito Eu não conseguia falar Fashion Hill Travável Fashion Hill Ela não conseguia fazer Demorava Ela me ensinou muito Então eu fazia Essas coisas gravadas De Fashion Week Estava morando no Rio Quando eu tive a proposta Pra apresentar o Hoje em Dia Eu falei Ah, vou lá Apresentar o Hoje em Dia Depois fui fazer jornalismo Porque eu acho Que pra você ter um Eu sou uma pessoa Que acho que você tem Que ter a junção Do teórico Com a prática Não adianta você ter Só um outro É um complemento dos dois Pra se tornar um bom profissional Fiz faculdade Enquanto estava no Hoje em Dia Quatro anos Me formei E Saí de lá Fiz o Ah, é, que maravilha Estou só dando um resumão Sim Que pra mim Foi um dos trabalhos mais Uau Gratificantes Eu era muito fã da El Que assistia o show Do Silvio Santos lá Não cheguei a ver Chacrinha Não lembro de Chacrinha Mas eu lembro que Ela era uma pessoa Que eu assistia Pra ver como ela vinha vestida Por exemplo Era uma pessoa Energia É Aí eu fui estudar a fundo Aquela mulher Cara E ela era surreal Muito além do tempo dela Imagina ela falar As coisas que ela falava E ela tinha uma mente Aberta pra caramba Pra uma mulher Que viveu nos anos 80 Que mulher não podia Nem ser divorciada Que era vista como Kenga Tinha Tinha E ela falava umas coisas E aí me apaixonei mais ainda E foi um dos trabalhos mais Gratificantes que eu fiz Assim Poder dar vida a ela Fiquei assim né amor Com medão Imagina Responsabilidade Puta responsa Mas foi foda Aí a primeira cena Que eu fui fazer do filme A gente foi gravar Era um velório Nem lembro de quem que era Daí a gente tava lá no cemitério Pra gravar essa cena Aí me chega o cara Que trabalha lá Que era sei lá O que o cara fazia no cemitério E ele falou Você sabe que ela tá aqui né Eu falei Ela é quem Ele falou Ela é o que Eu falei Ai tio Porra Não me fode Assim não Como assim ela tá aqui Ele falou Ela tá enterrada aqui Eu falei Não fodeu Vou ter que falar com ela Cara Não consigo A primeira cena do filme Já aquela tensão Foi lá pedir autorização pra ela Licença E agradecer pela honra De poder dar vida a ela ali Foi uma coisa Maravilhosa Imagina De arrepiar De pensar né Caraca Aí eu falei Tio você me ferrou agora Quem fala isso agora Porra Sacanagem Ela tá aí Ela tá aí Como assim Que incrível Mas foi legal E aí depois Depois da pandemia Veio a pandemia né No meio disso tudo E aí eu tenho um amigo O André Nunes Que é Dona da produtora Monster Movie E ele tem um estúdio lá De áudio Eu falei Vamos montar um podcast Eu falei Porra Eu adoro desafios assim Tô aprendendo né O close certo E eu acho que O mais legal dali É de você Realmente mostrar A verdade De cada um E as dificuldades Que cada profissão E cada universo Traz Sabe Essa é a troca né É Gratificante demais E assim Quando eu vejo a Giane Dá uma sensação Muito da seriedade Mas você Você É Permeia muito bem Na linha do humor né É Não sei Eu acho Tem uma cara de humor Não tem Não é Parece que Eu não sei se é humor Mas é engraçado isso né A seriedade da Giane Que me parece Talvez né A Giane é alta Talvez ela impõe Enfim tal Mas aí vem uma Vem umas brincadeiras O senso de humor Enfim tal É louco isso né É que eu acho A vida muito difícil já Se você não leva Com tranquilidade Amor Você pira também né Não dá né Não Você leva a porrada O dia inteiro É uma merda É uma merda Quantos não Muitos Muitos Você tava falando Da adolescência hoje De não saber ouvir não É É uma coisa muito maluca Isso mesmo Que eu tava até conversando Com meus amigos Eu não sei se Essa coisa que a gente Logo de De cara Desde criança Você tinha que aprender A levar não E é Bom você levar não E ouvir também Algumas críticas Óbvio Não todas Porque é uma pessoa Que não tem noção O que tá acontecendo Com você Mas levar isso Pra uma boa construção E de querer você Ser melhor Sabe É Você não sabe De nada na vida Você não tem noção Das coisas Que tão acontecendo Mas você tem que ter A humildade De ouvir E ir lá Do desafio É o mais legal Essa adrenalina Do desafio Sabe De não E aprender a se frustrar Também né A frustração É necessário também Você tem que saber Lidar também Com Com essas emoções Isso é difícil Não é fácil Na sua adolescência Existia uma comparação De padrão estético Padrão de beleza E fala Ai eu quero ser igual A essa pessoa Igual a essa pessoa Era mais por novela Por TV Como é que Como é que era E aí quando a Giane Começa a estar na passarela Mais padrão Enfim Como que você lidava Com isso Você lembra Antes de começar Como modelo Minha realidade Era outra Tipo Quando você mora Num lugar Aquele universo É tudo que você conhece Então o mundo Parece que se fecha ali O que eu acho Muito doido Eu tive um choque Na verdade Porque para mim O mundo era aquilo Meu bairro Minha escola A perspectiva que eu tinha Era assim Ah então tá bom Vou estudar tal Que o máximo que eu vou fazer É trabalhar numa loja Você não tinha muita Realidade do mundo E não Não tinha como sair dali Até porque você é criado ali Aí depois que eu viajei para Milão Fiquei lá um mês Dois Quando eu retornei Eu falei Por que que eu tenho que estar Exatamente aqui Quem que me falou Que isso aqui é tudo Não Eu acho que você pode Ser o que você quiser A hora que você quiser E ter esse clique De que você pode mais Algumas pessoas têm na vida Durante um tempo Tem gente que nunca tem Eu acho que é importantíssimo Para você ver Que você mesmo se isola E numa coisa que é imposta Que não precisa ser assim Mas você tem que ver Não adianta alguém te falar Você tem que sentir isso E ver que você é capaz De fazer real as coisas Mas o com é difícil Isso hoje em dia Quase vou pegando Seu programa no passado Mas o quão difícil Isso para a juventude Permeia hoje Em relação a esse padrão Que não existe Aí você me falou De padrão Então quando eu era criança Eu já era meio fora do padrão Era uma pessoa Que eu era desse tamanho Magrela Eu lembro que eu nunca Tinha usado bermuda Na escola Eu nunca tinha ido de short Porque tinha umas pernas finas Um joelho gigante No meio das pernas Eu não era gostosinha Então meu Era largadona Aí comecei a trabalhar Com moda Que todo mundo Era da minha altura Esquisita assim Sabe Então Por exemplo Uma menina alta É super normal Ela ser um pouco corcunda Porque todos que estão em volta São mais baixos E para ela ouvir também Ela tem que agachar E ela vai criando Uma postura Que vai Acostumando Que não é natural Não tive isso Porque eu estava Aí eu entrei Num mercado Que eu me propus a fazer Que foi uma coisa Que a minha mãe Desde cedo Eu acho que é uma coisa Que eu levo para a vida Ela falou Você não é obrigada A fazer nada Quando você se propõe a fazer Faça bem feito Você pode ser o que for Mas faça bem feito Porque não é só você Que está ali Você está envolvendo Zilhões de pessoas Que estão ali Porque você falou Que ia fazer Você não pode Desrespeitar o outro também A vida não gira Em torno do teu umbigo Aí Eu me perdi Até Eu não tenho TD Ah gente Por isso que eu falei Que lá no negócio Eu tenho Eu tenho que lembrar Não No sentido de realmente Não comparar o padrão Por ser magrela Ou sofrer bullying Exatamente Eu comecei a trabalhar Eu estava no meio de moda Que você tem um padrão E lá era um padrão Por exemplo Quando você faz Tinha o fashion E o comercial O fashion Era as meninas de passarela Que faziam os desfiles E o comercial As meninas faziam os catálogos As campanhas e tal O fashion fazia editorial Então o fashion Eles ditavam moda E você tem que É um cabide Você tem que estar naquela roupa Então você tem um padrão De ser magra e alta Todas parecidas Porque você Tanto faz você Você tem que caber naquela roupa E aquela roupa tem que ficar bonita Então você tinha Não tive nenhum problema com isso Até porque Eu sempre fui muito magra Mas você tem que ir oscilando Então o mercado vai mudando Aí teve a época da Kate Moss Que era uma mulher bem magra Com aquela cara bem Sem cor Heron chic Que eles falavam Com aquela menina Com cara de doente Eu não me encaixava De me doente Trabalhar E também Nunca me encaixei E não ia Aí depois veio aquela mulher Com curvas Mais ou menos Porque a mulher é magrela Não sei que curva Porque tem um violãozinho Porque para mim Sempre foi magrela Nunca vi uma curva Curva é curva para mim Mas eu já me encaixava mais nesse Quando você não trabalhava Eu ia para o outro Eu acho que quando é imposto Um padrão Pode ser uma tendência ou não Graças a Deus Eu acho que com a vinda da internet E redes sociais Foi quebrado esse padrão Ainda tem muito o que lutar Mas já tem um Deu voz às mulheres Que a revista não dava voz Entendeu? Meu irmão Ele sempre foi gordinho Por exemplo Cara, ele não achava roupa Eu lembro do meu irmão Quando ele comprou O primeiro jeans dele Diferente E falou Caralho, olha meu jeans Posso falar a palavra? Lógico Ele falou Porra, meu Olha, jeans da moda Cara, a alegria dele De conseguir encontrar uma roupa Que coubesse assim nele Então Eu acho importantíssima Essa inclusão De todos Todos os padrões Não existe Ninguém é igual Ninguém Mas tem um mercado Que tem um É money, né? Sim Você tem Está girando Tem que girar Então não é que você tem que ser igual Mas Existe aquilo Porque é aquilo que funciona Eles têm também Uma larga escala E tal Então Mais ou menos isso Deu para entender? Mas é isso Jânia Porque Muitas vezes Eu falo dos padrões Por uma preocupação Acho que por um dever nosso De comunicador De falar Em relação a isso Porque O quanto é diferente Eu acho que No passado A gente é muito próximo De idade Talvez não existia Uma competição Numa proporção Maior Como é na mídia social Hoje Então se eu posto Hoje Que eu estou aqui Com você Caramba Olha o Edu está com a Giane Naquela época Eu tinha que falar Olha ontem eu conheci a Giane Num evento Ah é? É Mas você não tinha Uma projeção Em larga escala Tão rápido Então acaba Uma exposição Sendo um pouco maior E aí quando Eu ouço Eu só falo Dos nãos Do entender Que o meu corpo Era esse De não usar A bermuda Ou seja Existiam inquietações Que talvez ali Me incomodavam Mas quando eu me vejo Num grupo com mais modelos Não é um padrão Agora eu entendi Eu estou no meio também Que isso funciona Eu não sou a única ali Eu não sou a única Encontrei o povo do meu planeta Por exemplo Entendeu? Mas Por eu não Não ser Baixa Não ser um padrão Normal Da maioria Minha mãe sempre Conversava comigo Até porque Meu Na escola A gente sofria bullying Pra caramba Eu brigava todo dia Na escola Batia nos moleques Todo dia Que eles ficavam me zoando O tempo inteiro Porque eu era toda Desengonçada Você não tem noção Do teu tamanho Assim Não era aquela menina Que ficava paquerando Na escola E nada Eu era tipo Que ódio Mas a gente tinha Que lidar com isso Entendeu? Então eu nunca tive Muito problema Com o meu corpo Porque minha mãe Era uma pessoa Que sempre esteve atenta E conversava Muito comigo Importantíssimo isso E ensinava também Porque assim Antigamente A gente não tinha Tanta informação Então o novo Sempre estranha Quando você nunca viu Por isso que eu acho Essa coisa de inclusão De tudo De tudo Que eu estou falando É importante isso Pra você ver Que é normal Entendeu? Porque o que você Não está acostumado a ver Te estranha pra cacete Você fica uma coisa Você olha Às vezes é irracional isso Não é que você Quer fazer isso Mas você acaba fazendo Você fala Nossa Que doido Por que eu fiz isso? Mas isso é uma coisa Do ser humano Você fala assim Poxa Que isso? E eu acho Eu acho animal Essa possibilidade De você ter Essa chance De ter essa informação Dentro da tua casa Eu pago muito pau Pela internet Eu acho que tem que ter Um cuidado Do que você consome Quanto você consome Dependendo de uma faixa etária Porque é frustrante Também que você vê Uma perfeição Ali nas redes sociais Que não é real Não é amor Na pandemia Cara Eu lá lavando louça Estou descabelada Não sabendo Como eu vou pagar Minha conta Aí eu abri o Instagram O povo lindo A vida estava fluindo Eu falei Gente Como? Como né? Mas é isso Eu brinco Para de ver Eu falei Ah vai se ferrar Vou lá jogar Jogar meu baralho Porque porra Não quero nem mais Pensar nisso A gente brinca Talvez a cada 3 ou 4 stories Hoje O quinto é te prometendo Ficar mais rico Mais bonito Ou emagrecer E não é tão fácil Assim Quantas pessoas Que eu já vi Que faz essa transformação De emagrecer Que tem milhões de seguidores Que eu conheci E não é nada daquilo Que tem lá No Instagram Que eu olhei Eu falei assim Cara Porque assim No Instagram Aparecia a pessoa Mais sarada Da emagrecendo Barbosa Sabe? Porque eu vi Pessoalmente Eu fiquei chocada Não é bem assim Não tem uma gordura Naquele corpo É uma coisa bizarra Que eu fiquei olhando Caramba Você é um alien amiga Porque assim Como você faz um troço desse Dá trabalho fazer aquilo Mas tem gente Que vende aquilo Que não é aquilo Amor Tem um Photoshop Por isso que é legal Você saber Onde você está buscando E qual fonte está Até como jornalista Buscar a informação Na fonte correta Mas a gente sabe disso As pessoas Não Então ela acaba Levando aquilo Como uma verdade E não é É perigoso Isso demais Eu acho E aí você pega hoje Índice Sei lá De automutilação Suicídio Depressão Com criança de 10 11 anos Eu não sei Se você lembra disso Na sua época de infância Mas eu não lembro Com os meus 10 12 anos De ter um amigo em sala Com depressão Tomando tarja preta Eu não me recordo Com 10 anos Pois é E hoje é comum É porque também A gente não tinha Tanto contato Com isso Mas perto da gente Não me lembro também De ter Tanto isso Tinha as pessoas Óbvio Por problema familiar E tal Porque Eu acho muito Então Aí essa coisa De entrar num padrão Sabe Por exemplo Aquela que vai falando De outros assuntos Maravilhoso isso Não Não porque assim Não Não existe um padrão Não é que a mulher Por exemplo Tem que casar Com 20 anos Tem que ter filho De um filho É cobrado Para ter dois De dois E agora Se não é isso Que faz ela feliz Entendeu Você não tem que Criar um caminho Para o outro E eu acho que isso É meio frustrante Ainda Se você não tem Uma criança Cara Ter um filho É uma parada Muito séria Não é uma coisa Você vai ter um filho Ai porque todas As minhas amigas Estão tendo filho Puta não vai chegar A minha hora Mas se não for A hora Você tem que saber Que você vai Eu pelo menos Eu acho Que você vai se doar Completamente E ainda vai errar Fazendo isso Não é uma brincadeira De você botar Uma criança no mundo Para um outro criar Porque a sociedade Dita que é Tem que ter muito cuidado Nisso É bizarro É perigoso Você está botando Não é um filho Para você É para o mundo Você tem que criar Para lidar Com as frustrações Do mundo Uma hora Você não pode Não estar ali E aí O que fazer O que fazer Entendeu Sigo o padrão Ou sigo a minha vontade O que me faz bem É muito isso Concordo ou não Sim totalmente Dentro Dessas Dessas Que você disse Ainda pouco Meu pai falava assim E aí Vai ter filho Eu falei Tem cachorro Você quer Olha O teu netinho Está aqui Por enquanto Porque eu não tinha Capacidade de ter um filho Na época também Eu estava louca Viajando No auge Surfando todas as ondas Eu queria estar estabilizada E eu acho que tudo tem o seu tempo Sabe Não sei Por exemplo Minha mãe teve filho com 18 anos Casou cedo Tal Minha mãe quando teve Perto dos 50 Os filhos todos criados Ela se viu perdida Sozinha Ela falou E agora O que eu vou fazer Porra Antigamente se morria com 50 Hoje não se morre com 50 Hoje você vê uma pessoa De 70, 80 Bem pra caramba Melhor que muitos de 20 Por exemplo Então ela se viu E agora O que eu faço E aí ela Cara Super mamã Super entendendo Começou a querer fazer coisas Que ela não fez Quando era mais nova Porque eu acho que você tem Que passar tudo na vida Você tem que entender tudo E aí ela se viu Mais perdida ainda Que estava tendo Coisas de menina Sendo uma mulher Que loucura E a gente não muda Não muda Não muda mesmo Mulher se apaixona Mulher sofre Ai mãe Pelo amor de Deus Sofreu 50 anos Por causa de homem também Não dá Mas sofre Entendeu Algumas sofrem Todas sofremos Ou não A gente sofre Amiga Sofre Sofre O resto da vida Homem também sofre Todo mundo Mas muito Se a Jeane não tivesse Com 13 anos Sido Descoberta Pra modelar Você pensava em outra profissão Em função de Ah eu queria ser Quando eu era criança Eu pensava em ser advogada De tribunal Eu queria estar no tribunal Eu achava o máximo Igual de filme Sabe aquela coisa De você ir e defender Tinha um pouco de medo Porque uma hora Que você está ali Você tem a tua profissão Às vezes não acredita Mas eu Não sei nem se é assim Eu nunca fui vendo Mas eu adorava Aquela coisa de Sei lá Um teatrão lá Inocente e ocupado É Eu achava o máximo Incrível Esporte não Amor Coordenação né Não tinha Sacanagem Não tinha coordenação Eu não sei nem nadar Minha família é muito humilde Eu não tinha Como chama Que fala Não sei o que Extracurricular Tipo que fazia balé Atividade extracurricular Nada amor Era na rua Que a gente brincava Porque eu não tinha dinheiro Na rua taco Queimada e vamos embora É porque meu pai já sofria Meu pai já era salariado Já era difícil Conseguir pagar A minha escola Então tipo Não tinha essa coisa Tipo comprar um tênis Cara era raramente Quando comprava um tênis Sabe Era uma família Simples mesmo Que demais E é legal ouvir isso Jane Porque as pessoas Não tem Às vezes um receio Um medo de falar Da origem da história Ocupam as coisas Não tem problema nenhum De falar Eu sou dessa maneira Por tudo que eu vivi Ah você Foi difícil Cara foi animal Minha infância Eu não tinha noção Não tinha preocupação Me diverti o dia inteiro Eu não sabia Do problema real Do que era aquilo Pra mim a minha vida Era ótima Nossa Saia na rua Brincava A gente não tinha Uma outra coisa assim Sabe Isso faz a construção E concorda Que quando você é criança Não sei Eu não tinha preocupação Nenhuma mesmo A preocupação Era chegar O que eu vou brincar hoje Eu falo que a minha preocupação Era voltar sujo Pra casa Porque o banho Ia ser cobrado De uma forma firme Ali Sempre Era ali Mas é engraçado isso O quanto isso contribui Pra sua formação Quanto mulher Quanto profissional Pra tudo Assim O que Por exemplo Onde você nasceu O que aconteceu Na tua infância Eu acho que tudo Vem da infância também Mas você não tem Que ter vergonha Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha De errar Eu erro mesmo Eu não tenho vergonha De tentar De ser humilde De falar Não sei Mas eu tô aqui Pra aprender Agora Acho que você Também A opção de estar ali Ou não É tua Perfeito Você que tem Porque você vai ser Muito foda Naquilo que você tá fazendo Então Escolha algo Que te satisfaz As pessoas Normalmente colocam Que te satisfaz Como plano B Não como plano A Como assim? Eu trabalho nisso Pra ganhar dinheiro Mas meu sonho É fazer isso E eu sempre Eu sempre o sonho Vira plano B Não vira plano A E as vezes o prazer Estava ali Vai fazer ali Puta Meu sonho é Sei lá Abrir uma Uma loja de bolos Porque eu amo fazer bolo Então faz bolo Mas é engraçado Porque hoje O povo fica milionário Antes dos 30 É difícil pra caralho Ficar milionário Mesmo depois dos 30 Não é uma coisa Que também Você tem que ser Que é comum Cara, eu acho Mas é muito rápido Muito rápido Tá muito louco isso Você não precisa ser Milionário antes dos 30 Eu não sei Eu levo dinheiro Na minha vida Como uma consequência De uma coisa E por vir De uma família simples Eu só preciso De dinheiro Pra não ter problema Pra pagar minhas contas No final do mês Minha luz Minha comida Que eu quero comer Sabe? Eu não tenho ganância De ficar milionária Pra quê? Igual Eu não sei pra quê Ter essa ganância De ter tanto dinheiro Pra almoçar pra alguém Cara, eu tendo O que me faz feliz Óbvio Eu gosto de viver bem Gosto de viajar Então eu tendo Eu tenho que me organizar A gente não tem Uma educação financeira Que eu acho isso fundamental Que é importante pra caramba Sim E uma educação emocional também Porque Infelizmente A gente fica avulso Nisso tudo Ninguém Consegue entender É o que passa Na nossa cabeça Nem a gente consegue Você tem que realmente Entender isso Pra se libertar Mas é engraçado Né, Jane Que quando você Tem essa fala Me remete a muita coisa Histórica Assim, sabe? No sentido de É... Será que eu só trabalho? Trabalho, trabalho Pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar E pra comprar o quê? Né? E aí eu vejo assim Talvez muitos familiares Amigos que chegaram aos 70, 80 anos Com muito dinheiro Mas não viveram aquilo Não curtiram aquilo E às vezes você fala Quando o dinheiro é consequência Você trabalha por prazer Você trabalha porque você gosta O dinheiro vai acontecer E você vai ter uma condição de viajar Comprar uma roupa legal Em um restaurante legal Tal, tal, tal Dentro de um... De um... De uma... De uma... Talvez de uma bolha ali E tá ok Não tô falando que eu sou retardada Não A gente vive num sistema A gente tem que se encaixar Como capitalista que precisa de dinheiro Normal Óbvio que eu quero ter dinheiro Óbvio que eu quero ter minhas coisas boas e tal Mas às vezes pra eu conseguir ser feliz Eu preciso me adequar Economizar pra poder chegar ali naquele lado E tá tudo bem Eu sempre, assim Eu comecei a trabalhar muito nova Eu falo que eu tive uma família de... Eu fui meio pai de família Porque eu mudei minha família de lugar Eu dei uma estrutura E o povo fala assim Ah, mas... Julgam muito Tipo, ah, aquele cara ganhou, sei lá Um milhão no Big Brother E acabou o dinheiro Sim, gente Acaba Porque, assim A pessoa não tem uma base já Ela não sai do zero Ela ganhou um milhão Fora que ela tem as dívidas pra pagar Ela tem que se estruturar Você se estruturar Ter a tua casa Manter essa casa O dinheiro acaba Acaba É, pô Dinheiro vai muito rápido Sim E não aceita desaforo o dinheiro Você tem que entender que o dinheiro, amor Vai Vai Que nem água Então, é difícil quando você julga também alguém que não consegue Normal Mas ela sabe como ganhar Ela tem que começar a investir nela Pra ela entender Eu acho que estuda uma parada Que é fundamental pra qualquer ser humano Que isso é uma coisa Ninguém que tira e te abre a tua mente De uma maneira que você consegue ver outros caminhos pra seguir Entendeu? Você sai daquela coisa quadradinha Te abre horizontes ali Muito E vê que você tem que querer sempre mais Entendeu? Perfeito Te dá esse gás Você falando em grana Você lembra o que você fez com o seu primeiro cachê? Ou sua primeira grana? Amor, acho que eu paguei as contas na minha casa Verdade É louco porque com 13, 14 anos você recebeu uma grana Você não tava preparada pra isso também, né? Porque é muito criança pra tudo, né? Cara, eu fiquei feliz pra caramba Acho que o meu primeiro Assim, por exemplo A primeira vez que eu viajei Eu tinha um gasto meu e da minha mãe Assim, a agência te leva Ela te adianta um dinheiro pra você viver lá Te paga passagem Te paga hotel Te dá um Tipo uma mesada durante a semana Pra você poder comer Andar de ônibus e tal Mas quando você trabalha é descontado isso Você tem que pagar isso de volta É tipo como se fosse uma aposta Ele te dou, mas você tem que pagar E eu pagava pra mim e pra minha mãe Não é que eu pagava só pra mim Aí eu lembro a primeira vez que eu fui pra Milão Cara, eu ainda consegui voltar com dinheiro E eu ganho, sei lá Eu voltei com dinheiro Na época que era, sei lá Três salários do meu pai E não sei o que Eu falei, caralho É, sim, que demais Que bom Que bom que eu consegui ainda trazer isso Mas é um trabalho Que você não é assalariado Você tem que todo dia pedir trabalho Você pode ter autônomo Você pode ter hoje E pode não ter amanhã Então Você tem que administrar Não, você tem que Fora de administrar Você tem que ter a consciência Você tem que estar batalhando ali o tempo inteiro Não é que cai do céu Nada cai do céu Sorte Eu acho que sorte Não é Eu acho que existem oportunidades Que aparecem na nossa vida Que a gente tem que estar preparado E enxergar elas E melhorá-las Você pode não saber Por exemplo Você tem a oportunidade de fazer aqui Você pode não saber Mas apareceu essa oportunidade Não é uma sorte de você estar lá Com a pessoa certa As coisas O universo Conspirou Para você estar ali Mas você tem que ver aquilo E tem que melhorar A oportunidade que você teve Se você já está pronto para isso Pô, melhor ainda, amor Daí você vai e já dá um pontapé Mas acho difícil Às vezes você estar pronto Para uma coisa que você não conhece Porque tudo tem Tua dificuldade quando é novo Qual a diferença de estar pronto hoje Para o mercado de modelo Na sua visão Comparado com o que era Trinta anos atrás Há vinte e cinco anos atrás O que eu vejo hoje no mercado Mudou muito O mercado até Está se adaptando A essa nova era de internet Que é uma nova Um novo meio de comunicação Que as pessoas estão apostando muito Eu acho que está no meio De uma transição Eu acho que As pessoas estão mais preparadas Até porque ela mesmo Com o celular Ela se autofaz As fotos Antes a gente não tinha nada Você se vê Como você fica Qual é o teu melhor ângulo Mas Eu acho que Um pouco se perdeu Das pessoas Terem essa interação Com as pessoas E como o mercado funciona Assim do que eu vejo Então eu acho que tem que se tomar cuidado Também de ser humilde Não é porque você também Amiga Tem um milhão Você vai desrespeitar Uma pessoa que está ali Que sabe o que está fazendo E que está te contratando Porque você tem um milhão E às vezes você tem um milhão Mas que não reverte Também a venda do cara É um conjunto Sabe? Mas eu acho que está 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 Acasalando Fashion Week mudou muito Antigamente a gente via A primeira fila Era só crítico de moda Que estava sentada Era só jornalista Mas por que Era só jornalista O que eles falam Ela tem embasamento Para falar aquilo E tem sempre um porquê Se você for estudar a fundo Quando ela fala Que aquela coisa Não é legal Porque realmente Tem um problema técnico Que não é legal Só que às vezes A maneira de falar Ficava muito distante De quem consumia aquilo A pessoa acabava achando Meio A arte de nada dizer Não tinha um entendimento Correto Entendeu? Então as pessoas Quando falam De uma maneira mais simples Didática É Mas hoje em dia Você vê que Nas passarelas do mundo inteiro Primeira fila São mais blogueiras Influencers Então tem uma adaptação Aí no mercado Que tem que tomar cuidado Quem fala também Por que falar daquilo Ou não Mas é um business Hoje virou um business Então a pessoa tem que saber Com quem consome Por que está consumindo Porque Sei lá É um pouco Perigoso Demais Entre modelar Apresentar e atuar Qual que é a diferença O que é mais prazeroso Ônus e bônus Das três Principais Profissões Que a Jane Eu sou apaixonada Com moda Modelar Então pra mim É uma parada Que eu nunca quero parar Ainda bem que hoje agora Tem inclusão A gente pode brincar De modelar mais velha Parece É uma coisa que eu amo De verdade Trabalhar com artistas Assim O que o mercado de moda Me proporciona E que é o mais incrível É de você ver um artista Trabalhar E isso não tem Prazer maior no mundo De ver o cara Criando ali Em você Uma roupa E a viagem dele Nenhum lugar Te mostra isso E te dá Essa experiência Apresentar É comunicar E falar Com milhões De pessoas E conhecer Histórias Eu sou uma pessoa Muito curiosa Eu amo Ter isso Junto Se eu puder Levar um pouco Do que eu conheço Melhor ainda E atuar Conhecer Profundamente A história Da pessoa E da vida Aquilo Não tem preço Eu faço Até hoje Esses três Porque realmente Eu sou apaixonada E me dá tesão De conhecer E é diferente Cada vez que você faz Não é o mesmo Sabe? E legal Que às vezes Lançam desafios Pra sua vida Que se você souber Agarrar Se torna parte Da sua formação Total Eu lembro Da sua participação No circo Menino Quando me chamaram Pra fazer o circo Eu achei fantástico Quem não sabe É o circo do Faustão Quando ele fazia dança E aí teve uma época Que ele fez o circo Não é roteiro Eu lembro mesmo Mas aí quando eu fui Fazer o negócio do circo Aí tipo Eu fui fazer um trabalho Falei assim Mas você não consegue Levar o copo Até a cozinha Que você derruba Como que você vai Fazer um circo E é muito difícil mesmo Que no entanto Depois não teve Mas que a gente Tinha que aprender Todas as modalidades Do circo Trapézio Equilíbrio É É Você se machuca Amor É tecido Coisas que Quem mora Quem vive no circo Nasceu no circo Ele só faz uma modalidade Porque é muito difícil A gente tinha que aprender aquilo Em uma semana Era me adaptar E eu ganhei aquela boca Eu lembro Eu lembro Por isso que você está falando Eu sou apaixonado pelo circo Caralho Bande É isso Bande Bande Que era o meu professor A gente brigava horrores Eu fiquei imersa ali no negócio Eu chegava às 10 da manhã No Projac Que saia às 10 da noite Eu fiquei até forte Eu tinha um trapézio Era o Vander Vander era o meu professor É Rabelo? Não É Vander Ai Ele não era mágico também? Ele era Ele é mágico E malabarista É Eu lembro que ele tinha Um visual Amor Aprendi a fazer malabares Eu falei Se tudo der errado Eu vou pro farol Já era Vou pro farol Já era Foi incrível isso Foi muito legal Mas tipo Ele também aprendeu Umas outras modalidades E a gente viveu A gente meio que casou ali Durante dois meses Todo dia se vendo Normal né Dar um estresse Eu falei Vamos combinar Hoje a gente nem se fala O Vander Ele tá bom Tá bom Porque é um desafio do novo E é o despertar pro novo Total Mas o Faustão Ele tinha essa coisa De mostrar a realidade De cada área A fundo E valorizar Que eu acho Fenomenal O circo é uma coisa É um universo Muito paralelo E ele deu a oportunidade De mostrar E é legal pra caralho O circo E mostrar o desafio né Porque você como Modelo apresentador Atriz Vem ser algo que Eu nunca sabia disso Sabe o Popeye Que tinha aquele braço aqui Eu falei Gente eu tô com o braço Do Popeye De fazer tecido Que você tem que ter força Não tinha muita A gente deu Um caô ali Mas E você descobre dores Onde você nem imaginava Que tem né Ah dores Eu nem sentia mais Amor A frustração De não conseguir Fazer o negócio Sei lá A gente tinha que fazer Tipo ginástica Como faz aqueles negócios Contorcionismo Ai eu era ótima nisso Eu entrei em uma caixa Não sabia Botei minhas pernas aqui Hoje não consigo mais Acho que eu travo Se eu fizer isso Se eu alongar Até que faz Até que vai Até que vai Mas é É legal né Jane Porque A gente compete mesmo É uma coisa bizarra Assim Eu sou competitiva Então Eu quero ganhar É uma coisa que tipo Eu entro pra ganhar Mesmo Vou até o fundo Não gosto de fazer Uma coisa mal feita E ai tipo O outro ator também Que tava ali E não é que a gente Tava ganhando um milhão Imagina no Big Brother Que coisa Quando tem dinheiro Cara mas a gente Não vou querer fazer Mas é Não é Eu não quero sair É saudável Eu quero fazer E ai Quando tinha uma pessoa Que não treinava tanto Que tinha umas pessoas Que não treinavam Cara a gente ficava Puta Falei assim Meu esse cara Vem aqui Uma vez por semana E quer Ah não A gente se juntava Falei meu Vamos fazer Vamos fazer o negócio Pra ficar muito mais foda Sabe aquela gana Foi legal Isso é mágico né O que que já aconteceu Nessa trajetória Que não foi tão legal Do que? Do circo? Não não De tudo Várias coisas Várias coisas Tudo tem o lado bom E o lado ruim Várias coisas Não eu É que eu sou uma pessoa Que eu penso Pra frente Se acontecer uma coisa Que não é tão legal Eu levo como um aprendizado Pra Não fico martirizando Assim sabe Bom já levei porrada Pra cacete também Já é um pouco É difícil Ainda mais quando você Mexe com dinheiro E com o dinheiro Dos outros Quando E eu acho Muito legal E saudável Por exemplo Se eu tô numa área Ai eu tenho você Que tá trabalhando Na mesma área Meu perfil Tal Não sei o que Cara Eu admiro Quando você faz Uma parada Que se destaca Eu falo Caralho Eu vou fazer Uma coisa legal Também Então tem uma competição Saudável Profissionalmente Que eu acho Muito bom Mas não é todo mundo Que pensa assim E daí existe Aquelas pessoas Que só brilham Derrubando a outra Que daí ela apaga Uma luz Pra acender outra Eu acho muito triste Isso Isso pra mim Foi uma coisa Mais frustrante Que eu já vi Porque eu acho Que você não precisa Fazer isso Todo mundo Tem o seu espaço Ninguém é igual Ninguém vai trilhar Um caminho igual Você não existe De fazer a mesma coisa Então isso pra mim Foi um pouco frustrante Mas é a vida Aprendi Mas foi triste É triste Porque quando a gente imagina Ainda mais no mundo artístico No social já é difícil Quando alguém te passa Uma perna Ou te faz algo Mas no artístico Fica muito evidente E sem necessidade alguma E pra mim O mundo devolve Eu tenho uma coisa Que o mundo devolve Uma hora Aqui se faz Aqui se paga Não adianta E o pior é que Quando devolve Ai desculpa Eu falo muito com mão Também não paro E quando devolve Devolve Acho que na pior hora tua Vem a galope É Então Deitar na A noite E conseguir dormir Sabendo que você Tá fazendo o teu O caminho é mais longo Tá? É mais sofrido Se leva porrada Pra caramba Mas você Vai tá lá Chega lá E não tem Nada Que a tua paz Não vale mais A sensação de dever cumprido Com dignidade Com indoneidade Amor Esse Esse Deitar na cama E saber que você Não fudeu ninguém Você não precisou Fazer nada Porra Isso não tem preço Não tem preço Todo o resto Se paga com cartão lá Muito bom A Jane se adaptou bem Nas redes sociais Por ter sido Vindo de uma trajetória Mais TV A gente se ferra Com rede social Até porque a gente Eu nem sabia Metade das coisas Que o meu celular fazia Eu vim de uma época Que não tinha nem celular Então um telefone em casa Era caro Era tipo um carro Era muito difícil Quando eu comecei A trabalhar com o modelo Era telefone da vizinha Que dava recado Pra vizinhança inteira Eu lembro quando Colocaram na frente Da minha casa Um orelhão Eu, gente Eu tenho um telefone particular E era uma outra realidade Tive bip Daí veio aquele motorola Que era caro pra caramba Aí o Startup Era uma coisa mais fina Né amor Pra quem tinha dinheiro Eu não tive De um motorola Nunca tive o Startup Você acredita? E é vintage Acho que eu vou comprar o Startup Hoje em dia É uma ferramenta de trabalho Por exemplo Eu troco o meu celular Porque a câmera Vem melhor E eu consigo Fazer uma entrega Muito melhor Então é um investimento Pro meu trabalho Mas é óbvio Quando surgiu Por exemplo Instagram Eu tava no Hoje em dia Não entendia muito Então eu tava fazendo faculdade E tal Não era uma coisa Que eu ingressei tão a fundo Mas é uma coisa Que me encanta Que eu sou apaixonada E quero aprender cada vez mais Óbvio que se vai pegar Uma pessoa Sei lá Que tem 18 anos Cara, ela faz um rio Na tua cara ali Tipo, dois segundos Ela gravou aqui Sem sofrer Nossa, é tipo É óbvio ali Eu vou Ainda vou acreditar Vou voltar Não sei Não sei quem lá Eu ainda tenho Uma dificuldade Com essa tecnologia De como fazer Mas faço Mas você usa Eu acho que eu aprendi Aí vem o que você Aí você também tem que ver Que tem o pós e o contra Também Porque o que eu aprendi De fazer edição Eu sei exatamente O que eu quero Naquele vídeo E o porquê Que vai dar o resultado Não posso saber Operar Perfeitamente Mas também Você quer extrair dali Mas eu sei o que eu quero Com aquilo Você usa hoje As suas redes sociais Hoje Como empresa Como trabalho Ou dane-se Ah, como trabalho Mas eu É meu, né Então eu posso Lá meu cachorro Posso Não sei o que Não Não uso como Debate Minhas redes sociais Até porque Eu respeito a opinião Dos outros E eu acho que Cada um tem que buscar A tua verdade Mas se me perguntarem Eu vou falar Normalmente Mas não vou entrar Numa discussão Perfeito Até porque eu tenho Muito problema Para resolver E não vai mudar muito Eu entrar numa discussão Mas eu Não é uma pessoa Que eu fico A par Eu tenho Total O que eu quero O que eu acho certo O que eu não acho Mas respeito a tua opinião Também Não deixo de seguir Alguma coisa Legal E o que a Jenny quer Para o futuro? Ah, mas dominar o mundo ainda Fique sério, Bru Vamos dominar o mundo Desde pequena Eu quero dominar o mundo Eu quero Tenho vários projetos agora Há um tempo Que Se Deus quiser Vai sair da gaveta Que a gente está Caminhando Daí eu vou te contar Todos com E quero fazer mais projetos Mais e mais e mais Eu gosto de Aprender coisas novas Então Tomara que até em julho Se Deus quiser Amém? Amém Vai que, né? Vai rolar Passa o anjo Vai sair do forninho Que demais A Jenny Eu acho que essa troca É que nos move, né? Eu acho que Ouvir a sua forma de falar Eu tinha Eu falei para a Lóida Eu tinha uma preocupação Do bate-papo com você hoje Não, não, não Porque a gente tem uma visão, né? Ai, como que era? Me conta agora A Jenny é muito séria Por isso que eu falei do humor Ah Por você ser muito alta Ela impõe Então assim Como é lidar? E aí a Lóida me liga E fala assim Edu, fica tranquilo Você vai ver É das nossas Quando eu falo das nossas E é tão bom essa troca, Jenny Porque eu acho que o mundo está carente disso De entender que Atrás de uma mulher Que tem a trajetória É modelo Apresentadora Atriz Que tem a sua história Familiar Enfim tal Que impõe sim Seu respeito Sua devida posição em tudo Cara Mora uma mulher Good vibes Gente boa Tranquila De humor Eu acho que às vezes A gente julga muito isso E o podcast nos permite isso Acho que o podcast Para quem está ouvindo Nos permite escolher Se quer Ouvir esse podcast com você Ou não Se quer Retornar Se quer Compartilhar Se quer estar junto ou não Eu acho que essa troca É muito boa Então acho que Que mágico contigo Obrigada De verdade Da oportunidade também Você sabe que Quando eu comecei a trabalhar Eu dava muitas entrevistas E tal E é diferente Quando você faz uma entrevista Que a pessoa vai pôr O que ela sentiu de você E algumas frases E eu amava Sempre quando tinha uma entrevista Que era Eu falando real Porque aí é o entendimento De quem está ouvindo Aí você pode Aí sim Você pode me julgar Pode falar o que você for Porque foi o que você entendeu E me desculpe Se eu ofendi alguém também Porque Acontece Acontece Mas não é a minha intenção Eu acho que Isso de verdade É o melhor aprendizado Que a gente pode ter E que aprendizado Hoje contigo Ah, obrigada De verdade Obrigada Eu acho que Às vezes é É o pré-julgar É o pré-rotular Porque Pelo que você vê Pelo que você vê E não é pelo que a pessoa é Quando a Lóida, a Bidu A gente tem conversado muito disso Sobre quem é a pessoa Que habita atrás Daquela personalidade A preocupação que a gente tem Em saber Se realmente Ai, tem gente que é Horrorosa também Amor Ali atrás daquilo A gente não Graças a Deus A gente tá numa sorte boa Não, mas tem gente Eu já conheci gente Que, porra Tem uns doidos Os doidos tem Tem uns doidos Ah, mas quem não é doida Pra mim doida É quem fala que não é Eu acho que quem é doida É quem tá seguindo o protocolo Quem tá fugindo Da receita do bolo São os normais Porque ninguém é normal Gente, todo mundo tem Tem problema E eu acho muito louco Às vezes você julgar Uma pessoa sem saber O que ela tá passando A gente não vê A dor do outro E o porquê da dor do outro Não tô na sua dor, né? Zero Zero Aliás, se quiser tá Eu te passo uns boletos aí Pra pagar Ah, bobagem Você me ajuda, tá amor? Você me ajuda muito Demais, demais, demais De verdade Já me ajudou com a grama Do meu quintal Viu? Vamos resolver isso, viu? Vamos resolver isso Gustavo, pessoal da Total Gress Aguarde Amor, você vai ter um quintal inteiro Pra você Incrível Colocar tua grama E aí assim Meu Instagram tá aberto, tá? Pra gente mostrar Todo esse processo Aí, ó E que eu mesmo faço Eu adoro arrumar minha casa Minha maletinha de ferramenta Tá lá Vou ligar pra ele Saindo aqui hoje Ele é um parceiraço Parceiraço A gente tá vendo aí Em breve, quem sabe Vai nascer o nosso estúdio Em parceria, né? Ai, que chique É Porque ele tá com o Ronaldo Tá com o Ronaldo Fenômeno Tá com o Ronaldinho Gaúcho Tá com uma galera aí Da pesada E vamos fazer alguns projetos juntos aí Ai, que demais No estúdio Ai, que demais É, vai ser uma pegada bem legal Isso aí já tá garantido Eu garanto É, na minha casa Vai ser pros meus cachorros também Porque a grama artificial É ótima também Pra quem tem cachorro Não só pra jogar futebol Pra quem não precisa Contar com o jardineiro Pra ficar cortando Amor É A peça aqui é legal, sabia? Primeira coisa que eu comprei Quando eu fui pra uma casa Foi a máquina de cortar a grama Eu tinha uma máquina Tinha, mesmo? Ai, eu lembro Meu namorado falou assim Mas você tem um menino Que quatro filhos Mas eu gosto de cortar a grama É animal você ver lá É uma terapia Você é uma caixa de surpresa É uma terapia É muito louco É muito louco Cara, você fazer Você mesmo Tudo bem Furadeira eu não comprei Porque eu ia Dar um probleminha De furar a parede De canos Ah, porque ainda me empolga Acho que eu já sei Não sei Não sei Melhor não Não sei É melhor não Não sei ver planta Nem planta eu tenho de casa Imagina Vai dar merda Vai dar merda Fantástico Gêni, obrigado Obrigada eu Obrigada pelos mimos Pela generosidade Sou na troca Feliz E galera Close certo Vocês vão lá Me ajudem bastante Estou aprendendo No começo até do podcast Essa coisa de crítica Das pessoas verem Uma galera veio me dar conselhos Falando Meu, ela não para de falar Não sei o que Até porque às vezes Eu estava falando com um amigo E eu tenho essa coisa de falar E aí eu achava também Me ajudou pra caralho Então assim Eu gosto das pessoas realmente Que vão lá E não precisa só elogiar Eu gosto de ouvir também A tua percepção daquilo Às vezes eu vou filtrar Se eu achar correto ou não Que cabe Mas às vezes Eu realmente Eu quero melhorar Então vão lá E realmente falem Close certo Lá no perfil da Giane Albertone No Instagram Tem lá também O arroba do close certo É, a Albertone Giane Me segue Eu peguei Eu peguei O meu público aqui A Albertone Giane A Albertone Giane E o close certo Tá incrível A Val foi lá também, né? Foi A Val foi lá Foi, amor Vocês são da mesma altura Só por curiosidade? Não, a mais alta A Val? A mais alta É sério? Vocês não me diram, altura? Eu não acredito nisso Não, acho que me digam Eu até falei Porra É, não sei Estarei quinta com a Val Mas não tá tão longe, tá? Tá ali, tá ali É do meu planeta Meu planeta é ótimo E o planeta é ótimo, né? Maravilhoso Incrível Gente Obrigada, meu amor Obrigado, obrigado você Obrigado mesmo E se você gostou Não gostou Comenta Comenta Curta Compartilhe Como eu disse A gente tá muito bem ranqueado No Spotify Continue ouvindo pelo Spotify Pelo Deezer, iTunes, Amazon Enfim Os nossos cortes no Instagram No TikTok Uma felicidade Só pra dividir com vocês Esses últimos 15 dias Um Rios com a Isabela Camargo Nós atingimos 3.5 milhões de views Organicamente Isso é incrível Com a Ana Luísa Calisto Sobre educação sexual infantil Batemos 7 milhões de views No Rios Então assim A gente tá conseguindo agregar muito Porque é como foi o papo com a Giane É um papo verdadeiro É um papo sem roteiro É um papo que visa Principalmente Agregar valor pra você Que está nos ouvindo Sem polêmica Sem tema nada Que a gente possa gerar conflito E sim Que possa agregar Nesse momento que você está Ouvindo esse humilde podcast Então Obrigado Giane mais uma vez Obrigado quem ficou até agora Valeu Foi uma hora de podcast Valeu, valeu, valeu Uhul 1 1 Obrigado.